Como é que é isso? Exatamente Boa tarde pessoal Acabei de trabalhar Um grande abraço para vocês todos Quero dizer pessoal Hoje foi um grande dia Ontem O secretário da UNESCO perdi Corel Madrid 4-0 E gosto Eu muito gosto quando Eles jogam assim Hoje para todas as pessoas Da Dinamo Kiev é uma grande festa E vocês sabem Nas Lisboa Também é a mesma coisa Quando vai perder o Benfica Alô menos do Sporting E do contrário Vai perder o Sporting Alô menos do Benfica Vai gozar com eles E tal e tal e tal Mas aqui também É outro sítio Casa da Shakhtar Donetsk Já mais Co-humano Mais humano Não joga nas estádios Em casa Donetsk Casa de Guilhera Eles sempre jogam fora Fora Joga na cidade de Lvov Pronto Isto aqui é mau Tem que deixar Tem que deixar essa guerra Tem que fazer não sei o que Tem que sentar na mesa Com a mesa E Tem que acabar essa guerra Porque Muita gente Ela vai morrer E Isto é mau Isto é mau Para a Ucrânia Isto é mau Para toda a Europa Mas bem Vamos ficar Estas coisas Não Sim Hoje é 16 de setembro E Hoje vou ver Dinamo Aqui o Porto O jogo começa As 21h45min Vou para lá para 21h Vou buscar meus amigos Vamos beber qualquer coisa Se calhar Só café Não mesmo eu Não vou beber álcool Vou para lá Bem Isto é assim O que mais Falta um mês E Já vou para as férias Ah Esqueci uma coisa 2014 E também foi ver Jogo no estádio E naquela altura Naquela altura E foi ver Dinamoquio Rio Ava Portanto Se quiser ver Aquela reportagem Vou pôr Aqui Tem que ver aqui E pronto Você vai ver Que o vídeo Da Dinamoquio Rio Ava Pronto O que mais Temperatura Hoje na Kiev Pai 20º Não há chuva Mas também não há sol É boa hora Para jogar Para jogos Pronto Isto está tudo Vou fazer algumas fotografias Vou pôr para vocês Mas Não sei Se vai Outro vídeo Ou Não sei Ainda não sei O que é que vou fazer Se tem tempo Ou vou fazer grande vídeo Se não Eu só vou fazer fotografias Qualquer coisa Ali no estádio Que é para você ver o estádio Pronto Grande abraço para todos Até amanhã